Aqui quem fala é o Johnny Barreto, eu também estou no RodeioTotal.com, o melhor da galáxia! Paraná, Paraná! Pegou! Alô, senhora! Eu não estou ouvindo o grito do povo aqui! Levantou as duas mãos! Boa! 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 Vai decolar! WWW Banto! Vem agentando ali! Vai pra cima do mundo! Odeio! Pedindo a proteção! Total Ponto com Segura essa emoção 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 Segura essa emoção